oi criançada olha praia que eu estou aqui a praia do mar casado porque os mares se encontram aqui um lado ali no fundo é uma ilha e aqui é outro lado outro mar então chama mar casado e esse espetáculo o que eu tenho aqui ó pombinhas essa aqui não parece a floquinha ó essa aqui deixa eu ver ali essa aqui aí é a floquinha atrás tá a a a nossa galinha neguinha olha quantos quantos pombinhos quantos pombinhos ovo mais um voando voando ai pertinho da gente olha aí olha quantos pombinhos vocês já tinham visto pombinhos aí ó são pombos estão longe deixa eu ver se eu consigo chegar perto vamos ver se eu consigo chegar perto dos pombinhos ai eles não se assustam não aí ó ai que malhados bonitos oi pombinhos oi a floquinha eu gostei dessa aqui ó essa aqui não parece a floquinha ai que linda o meu deus quem sabe distinguir o sexo dos pombos alguém sabe me ensinar é isso aí gente pombinhos pra vocês beijo tchau tchau